Uma boa parte das temporadas do Fortnite existe um tema, esse tema meio que já conta o que nós vamos receber durante a temporada toda Tanto na loja de itens, quanto no próprio passo de batalha, claro Vamos receber mais skins do universo do Homem-Aranha, como vilões, amigos do Homem-Aranha, até mesmo mais Homem-as-Aranhas Então já clica no like até pegar pouco 5 segundos, se inscreve no canal, porque além de não perder nada aqui do canal Você ainda tá ajudando o canal a chegar na meta de 230 mil inscritos, então se inscreve, compartilha pros amigos Ah, e vem nessa loja de itens, é claro, apoia o criador, clica ali, apoia o criador e coloca lá código CASTOR, K-E-C-O-R Lembrando que o código sai que era 14 dias, então não esquece rapaz, apoia o código CASTOR e vem comigo que eu tenho muita coisa pra falar com vocês hoje Ao tempo aí eu trouxe um vídeo referente a todas as atualizações que nós iríamos receber sobre o Homem-Aranha Só que com essa última atualização, a 19.01, muitas coisas meio que na minha cabeça se confirmaram, outras até realmente trouxe mais informações E que no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre Como eu tava dizendo, toda temporada tem meio que um tema a ser seguido Toda temporada tem um tema ali que a Epic Games vai seguir e vai trazer itens pra dentro da loja de itens referentes àquele tema Ou simplesmente vai trazer mais coisas na história do Fortnite referente àquele tema, é claro Vamos lá, por exemplo, na temporada 4 do Fortnite nós tivemos um tema totalmente voltado à Marvel E na loja de itens, é claro, veio Blade, veio Motoqueiro Fantasma, Surfist Apateado E uma imensidão de skins aí dentro da loja de itens referentes à Marvel, aos Vingadores ali, ao universo da Marvel Na temporada 5 nós tivemos um tema mais de caçadores E por isso, nesse tema de caçadores, tivemos vários e várias skins que também eram caçadores de alguma coisa Por exemplo, The Rock Dead League, caçadores de zumbis Kratos, caçadores de deuses E aí vai Nessa atualização vimos chegar muita, muita coisa, novos estilos Tanto pro Homem-Aranha, quanto pra todas as skins ali do passe de batalha Todas as skins do passe de batalha ganhou um novo estilo Estilo esse, basicamente, que mostra outras cores pros trajes Que no caso era azul e preto, amarelo e preto e vermelho e preto Todas as skins receberam Só que as skins do Homem-Aranha fizeram ali, meio que, combinou algumas coisas Vai, vamos conversar sobre isso, porque combinou muito Algumas coisas ali, e essas cores pro Homem-Aranha O azul e preto, como eu não assisto, não acompanho muito o universo do Homem-Aranha Eu não sei algum traje que combine Eu pesquisei aqui Spider-Man Blue e Black E não encontrei, além de, tipo, só uma montagem Tenho aqui de raios, eu não sei se existe no universo da Marvel mesmo Então, como eu falei, não conheço Provavelmente não existe, eu acho Porém, vermelho e preto parece muito, muito mesmo com o traje do Miles Morales Eu sei que as cores não parecem tanto Quer dizer, as cores parecem muito Mas eu falo que é muito mais brilhante, no caso, né? O vermelho ali no traje Mas, realmente, as cores do Spider-Man Miles Morales É basicamente preto e vermelho As cores amarelo e preto no traje Eu lembrei muito de um dos trajes que o Sr. Leôncio e também o Noguizera Tinha comentado comigo na cal Que, no caso, seria o Homem-Aranha Que chama Breakdown, se eu não me engano Que ele é Black and Gold Pelo que eu tava pesquisando aqui Que é um Homem-Aranha com os trajes preto Totalmente preto Com detalhes dourados Esses detalhes dourados, na verdade, são os circuitos da roupa Que combina muito e ficou muito massa Preto e dourado Mano, na hora que eu bati o olho, eu lembrei desse traje E até comentei com o pessoal da Cal Realmente parece bastante Mas nós daremos muito, mas muito mais skins Itens e coisas referentes ao Spider-Man Ao universo do Spider-Man E isso se confirmou nessa última atualização A 19.01 E não só isso Nós temos aí uma loja de itens Toda temática referente ao Homem-Aranha Castor, como assim temática? Toda loja de itens existe um fundo Um fundo temático pra aquela loja A loja padrão é uma loja com fundo azul A loja de Natal fica nevada A loja de Halloween Fica toda a roxinha, né? Toda a temática de Halloween Do Naruto ficou com o tema de Naruto Da Jordan lá ficou com o tema da Jordan E assim vai Toda loja tem um item temático Tem uma lojinha ali, o fundo temático E se existe um fundo temático pro Homem-Aranha O Homem-Aranha já tá no jogo Pra quem que vai ser essa loja? Mais trajes do Homem-Aranha? Tanto mais personagens, amigos, inimigos Do próprio Miranha Já sabíamos que nós receberíamos A Mary Jane de NPC E ela, sim, nós vamos receber A Mary Jane de NPC no Fortnite Quando? A gente não se sabe ainda Mas vamos receber sim Tem linha de diálogo Tem coisa que ela vai vender Que é no caso O item do Homem-Aranha Provavelmente ela vai ficar lá No clarim diário Porque é o local do Homem-Aranha No jogo E também na vida real, né? Mas uma das coisas que mostra Realmente que nós vamos Assim, meio que confirma A Mary Jane no jogo É nada mais, nada menos Do que os presentes Do Fortnite No Fortnite Nós recebemos presentes Nos 14 dias de Natal Se você não sabe ainda Clica no card lá E vai lá assistir Que eu falo sobre os 14 dias de Fortnite Como que a gente vai pegar Os presentes e tudo mais Todo presente A gente recebe de alguém O Peixoto vai estar Mandando presente pra gente O Mr. Winter A gente vai mandar pra gente também Vários outros personagens Do Fortnite vai mandar Só que tem um presente Que vai estar vindo do MJ No caso, Michael Jackson Calma, eu tô de sacanagem Pelo amor de Deus MJ seria Mary Jane Ou seja, a Mary Jane Vai estar mandando presente pra gente Provavelmente algo relacionado Ao Homem-Aranha Talvez um gesto Talvez um item Ou talvez qualquer outra coisa Referente a qualquer outro item Do Fortnite Mas ela vai estar mandando Pra gente de presente Coisa que eu acho Que vai ficar um pouquinho decepcionado Porque a gente recebeu No Natal de 2019 Presentes referentes Ao Star Wars A gente poderia receber ali Uma mochila do Homem-Aranha Quem sabe Outra mochila Ou outro traje Outro estilo pro Homem-Aranha Sei lá, cara Poderíamos receber qualquer coisa Uma picareta do Homem-Aranha Imagina só uma picareta Dupla do Homem-Aranha Seria da hora, vai Confia em mim Seria da hora, seria da hora Comentem o que você acharia De receber itens do Miranha no Fortnite E no caso a gente vai receber Tá lá tipo Mary Jane Para Castor P.S.T Eu acho que você vai cantar MJ Para Castor P.S.T Que é meu nick Hoje, dia 15 de dezembro É o lançamento Na verdade, pra estreia Do filme do Homem-Aranha É hoje, finalmente É hoje, é hoje Pra estreia do filme Spider-Man No Way Home Sem voltar pra casa Que por acaso Tá bem arrepado Assim, pouca coisa, sabe Pouquíssima Bateu recorde de bilheteria Aí em alguns minutos Os negócios Mano, tá sendo vendido demais Tipo, a rodo Muita gente vai assistir esse filme E a Epic Games vai fazer parceria Tem um teaser Barra trailer Barra momento do filme Que aparece Tipo assim Obviamente não é spoiler pra ninguém Que o Homem-Aranha Sai pendurando em prédios, né Tem um momento que ele passa E tem um telão Escrito Fortnite Com o tema do Fortnite ali A gente não sabe porquê Como, mas tá ali Então parceria com o filme Vai ter sim E se não já tiver acontecendo Que no caso seria o passo de batalha Coisa que eu acho um pouquinho difícil Eu acho que a Epic Games Não perderia a oportunidade Tá no passo de batalha A skin, parece que cartoon, tá Bem cartunesco aquela skin Mas seria da hora Skins mais reais Os trajes mais do filme mesmo Imagina o Tom Holland Dentro do Fortnite Combinaria muito, cara E não só o Tom Holland Como os outros dos outros filmes Combinaria demais Seria muito insano Se realmente tiver As trajes, esses skins Então provavelmente A gente pode estar recebendo Mais coisas da loja de itens Por causa do filme Spider-Man No Way Home Só que não só esse filme Vai estar saindo Na verdade esse ano sim Mas ano que vem 2022 Vai estar chegando Muita coisa referente Ao Homem-Aranha Tanto de filmes, jogos E muito mais Por exemplo Ano que vem A gente vai estar recebendo Spider-Verse 2 Caso o universo Do Homem-Aranha 2 Multiverso Aranha-Verse Aranha-Verse Spider-Verse, né A gente vai estar recebendo Spider-Verse Que no caso É protagonizado Pelo Miles Morales E o Miles Morales Provavelmente a gente vai ver Se chegando para o jogo Traz do Miles Morales E quem sabe Até mesmo com o rosto Do Miles Morales Do desenho Que não é por nada não Se encaixaria perfeitamente Dentro do Fortnite E já tem um jogo Chamado Homem-Aranha Ele é pra Playstation Ele é exclusivo Pra Playstation Saiu ano passado Um ano retrasado Acho que foi ano passado Que também é protagonizado Pelo Miles Morales Outra coisa que também Seria muito legal De a gente receber Seria um porco-aranha Um porco-aranha Que apareceu também No Spider-Verse 2 E ele poderia ser Uma mochila Já que ele é pequenininho Uma mochila Ou até mesmo Um pet para mochila No caso Ele fica mexendo Conversando com a gente Coisa que eu acho Um pouquinho difícil Mas é mais provável Que ele seja Uma skin estática Ou só um pelúcia Daquela skin Que até combinaria Bastante com aquele porquinho Que a gente tem Da Ariana Grande Combinaria demais Se ele só pegasse Aquele porquinho E desse um recolor Nele colocando O traje do Miranha Seria muito legal E combinaria bastante Outra coisa também Que seria muito legal Da gente receber E que faz parte Do Spider-Verse 2 Seria nossa querida amiga Gwen A Gwen poderia aparecer Como skin feminina Do Homem-Aranha Uma personagem insana E que realmente Combinaria bastante Já que a galera Prozinha gosta De jogar de skin feminina E eu também curto Mais jogar com skin feminina Em jogos Seria muito mais da hora A Gwen aqui chegando Aqui no jogo Imagina só a Gwen Aqui no Fortnite Traje branco Nossa muito insana E também Em 2023 A gente vai estar recebendo O novo jogo Que no caso É meio que Spider-Man 2 Tem que ter a participação Do Venom e tudo mais Então provavelmente Até lá a gente vai receber Bastante parceria Não só essas parcerias Como por exemplo Seria muito legal A gente receber o Duende Verde Que é um vilão Do Homem-Aranha O Dr. Octopus O Largato O Homem-Areia Eu esqueci o nome dele O Shocker Também esqueci Eu sou muito ruim com o nome Mas seria muito legal Skins dessas Aparecerem no jogo E parece que até A gente vai receber Um novo item mítico Como eu tinha dito Pra vocês Talvez seja vendido Pela Mary Jane Porque não faz sentido A gente achar os itens Míticos de graça Pelo mapa do Fortnite Em bastante quantidade E ele gastar ouro Pra comprar Não faz sentido Então pelo menos Vai ser outro item Mas é isso Você gosta do Homem-Aranha? Você quer skins do Homem-Aranha? Parcerias e muito mais Deixa o like Se inscreve Apoie o código E tchau Fui